Paranauê, 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 Paranauê O T-T-T-T, O-N-A-N-A O T-T-T, O-N-A-N-A Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauês Obrigado. Obrigado. Agora vamos fazer uma demonstração. E eu vou chamar Italo e Mateus. Vocês devem ter certeza de que não tenham tomado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Bom dia. Obrigado. Música Eu vou embora, eu vou com Deus, eu vou com Deus, eu vou para a senhora, eu vou para a senhora Eu vou porque eu vou para a senhora, eu vou com Deus, eu vou para a senhora Capoeira, 4, Capoeira, 5, Capoeira